Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Conversa com a gente, Libertadores no SBT. Você que está aí na sua poltrona, no seu sofá, está curtindo com a gente. A Libertadores com o novo DNA, o DNA do SBT. Que bacana, que bacana ter você aqui. Divirta-se. O toque curto. Já vai subindo mais uma vez. Quem sabe agora não contra o ataque. Que bela troca de passes. Que jogada vistosa. Mas precisa ir para frente, pô. Tem que buscar o gol, o ataque. Impressionante a pressão do time para cima do adversário. Vem cheiro de show de bola hoje. Bem aberto, recebe. O jogo começa a ficar mais truncado, hein? O jogo começa a ficar mais pegado, mais truncado. É isso mesmo que o time precisa fazer agora. Já fazendo o toque mais atrás. O lance era esse, mas não deu certo. Já vai subindo mais uma vez. Passamos de 31 minutos. Luta por ela. É guerreiro. Vai tocando a bola, vai chegando. Ele falou, calma, vamos tocar essa bola. Vamos sair tocando. Abriu o jogo. É bom o ataque. O toque mais atrás. Tenta sair jogando. Vai rodando a bola. Luta por ela. É guerreiro. Já vai subindo mais uma vez. Faz o lançamento. O toque curto. Passamos de 41 minutos. É primeiro tempo de jogo. De cabeça. Já faz o toque à frente. Já vai subindo mais uma vez. E é o tipo de bola que se passar faz estrago. Bateu. O torcedor olha para essa imagem aí e diz, a felicidade mora aqui. É boa bola. É boa bola. Fazendo uma ótima partida. sempre ele, sempre ele, sempre ele, sempre ele. Você está vendo de novo. Fazendo uma ótima partida. Os últimos serão os mais felizes. Os últimos serão os mais felizes. Como é bom ganhar de virada. Parabéns para os jogadores que acreditaram até o fim. A pinta, o hábito da partida. Segura aí, é jogo super rápido. Já já muitas atrações para você no intervalo SBT. SBT, a TV que tem torcida. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É segundo tempo. Vai tocando a bola, vai chegando. SBT, a TV que tem torcida. Claro. Conte com a internet da Claro em casa ou no celular. Bem aberto, recebe. Já vai subindo mais uma vez. Converse com a gente, Libertadores no SBT. Você que está aí na sua poltrona, no seu sofá, está curtindo com a gente. A Libertadores com o novo DNA, o DNA do SBT. Que bacana, que bacana ter você aqui. Divirta-se. Passamos de 15 minutos. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Se eles não cortam essa jogada, é acabar sobrando limpinha dentro da área para o... E recebe ali o cartão amarelo. Você está vendo de novo. Bate bem na bola, hein? É um bom momento. Afasta a zaga. Faz o lançamento. Bateu! Ele falou, calma, vamos tocar essa bola. Vamos sair tocando. Essa galera toda ligada, ligada aqui no SBT, que tem o novo DNA da Libertadores da América. Ele falou, calma, vamos tocar essa bola. Vamos sair tocando. Já vai subindo mais uma vez. Abriu o jogo. É bom ataque. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Acabou perdendo essa bola. Faz o toque à frente. Estamos chegando aos 42 minutos. Tenta sair jogando. Agora precisa ter paciência, trocar a bola sem pressa, sem afobação. Quem sabe agora não contra-ataque. Está livre. Fim de jogo. Termina o jogo. 1 a 0. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que não deu a menor chance para adversário. Tentando a bola. Tenta. 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 E aí